Corchevel, vamos ver, atenção, começa a Sabatina em Cidade Jardim, Valente David pulou na dianteira, em segundo corre Tenlen, os dois primeiros colocados, Brunello pelo lado de fora e Top Runner vão brigando, depois em último Corchevel, já vamos para a segunda parte da reta oposta, a ponta de Valente David, três e quatro corpos, Tenlen em segundo, Top Runner por fora terceiro, em quarto aparece o Brunello, na última colocação, perto desses dois Corchevel, sem alterações de monta, num trem bem moderado, Valente David, dois, três e quatro, Tenlen em segundo, Top Runner pelo lado de fora corre no terceiro lugar, em quarto vai o Brunello, retomando o galão, retomando o terceiro por dentro, último perto Corchevel, a borda na cabeceira da reta chegada e Tenlen saindo mais para fora, carrega sobre Valente David, entraram pela reta final e a ponta de Valente David, dois corpos Tenlen pelo lado de fora no segundo lugar, Top Runner muito sacudido, não sai de terceiro, brigando com o Brunello, último Corchevel, que vai se juntar na briga pelo terceiro lugar, passando pelos 200, Tenlen a carrega, Valente David entrou na ripa, mas Tenlen a trocando de mão, já carrega pelo lado de fora e domina, veio para a ponta Tenlen e vai pegando fogo para o disco, vai tirando um, dois, três e quatro, Valente David em segundo, Brunello e Corchevel na briga pela trefeta, poucos metros, Tenlen, Valente David, Brunello, Cruzan, faixa final. Brunello, Cruzan, raiva, 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 Raiva. Raiva, 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 Ra